Ao chegar ao local onde o filho foi violentamente assassinado, a mãe da vítima chegou a desmaiar no meio da rua. Jardiel Siqueira tinha 18 anos. Ele foi morto com vários tiros no começo da tarde desta quinta-feira, nesta movimentada avenida do bairro Interlagos. O atirador, segundo informações, trajando camisa rosa, boné e calça escura, não se intimidou em matar a vítima na presença de várias pessoas que estavam na rua. Segundo testemunhas, o jovem veio à testa barbearia na avenida Castro Alves, aqui no Interlagos, e pediu para usar o banheiro. Ao sair, foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. O autor dos tiros fugiu de bicicleta. A polícia civil já iniciou as investigações do caso. A princípio, a vítima teve um desentendimento recente, com algum desafeto, e hoje esse indivíduo veio já com propósito de homicida, já de executar a vítima. Aproveitou o momento de distração dele na porta da barbearia, e quando ele estava saindo, já proferiu poucas palavras e seguiu com os disparos. Vamos seguir agora com as investigações para tentar localizar e identificar esse autor. É possível que tenha alguma ligação com o tráfico de drogas, ou ainda é cedo para falar disso? É possível que tenha. A probabilidade até maior é que seja assim com relação ao tráfico. Um familiar de Jardiel confirmou que o rapaz tinha envolvimento com as drogas, mas que vinha tentando mudar de vida. Centenas de pessoas se aglomeraram na rua onde ocorreu o crime, aguardando a perícia da polícia civil, que só chegou ao local várias horas depois. A polícia já pediu imagens de câmeras instaladas na região para dar sequência às investigações. O delegado de Crimes contra a Vida de Linhares pediu para que quem tiver informações que levem ao suspeito do crime, que ligue anonimamente para o telefone 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil.